Bem-vindos aqui, Xadar TV, tô aqui com ele, capitão, o organizador da quarta edição da Copa Fazenda Velha. Capitão, primeiro de tudo, cara, parabéns. Parabéns pela tua história, parabéns pela tua trajetória no futebol. Você que passou seis meses na frente da Secretaria de Esporte da cidade de Itabiruna. Fez um excelente trabalho, mas mesmo saindo de frente da Secretaria, teu trabalho não parou. Teu trabalho continuou, teu trabalho tem crescido no meio do futebol amador. E com isso, hoje a gente tá acompanhando aqui na Arena Champs, assim como todo mundo chama, esse grande clássico entre Chapecó e Fazenda Velha. E você, é claro, é um íncone do futebol e também dentro e fora das quatro linhas com o seu excelente trabalho. Parabéns, Xadar TV. Você tem a dizer aí pro seu público, pra gente que assista a Xadar TV e também pra todos que estão assistindo esse grande jogo. Boa tarde, capitão. Boa tarde, primeiramente quero agradecer a Deus, também a todos vocês, a todos os torcedores. O Xadar TV que vem explodindo aí no mundo inteiro, na região, no maciço. Eu fico muito feliz, Xadar TV, com o seu Narciso Sargento, que está presente aqui nessa Arena Champs, Fazenda Velha, né, que todo mundo fala, Arena Champs, graças a Deus. Como você falou, respondi a pergunta sobre os seis meses na Secretaria de Esporte. Sou muito grato a Deus por ter me dado essa oportunidade e de ter cumprido a minha responsabilidade à frente do esporte de Itapeú. Durante seis meses, graças a Deus. Posso dizer que eu fiz um bom trabalho, porque não é o que vejo as pessoas do mundo afora aqui na nossa Itapeúna. Chega muito bonito aqueles seus seis meses de trabalho na Secretaria de Esporte, na gestão do prefeito Dário Coelho. É um prefeito que eu não posso deixar de falar o nome dele aqui nesse momento. É um prefeito que ajuda muito no esporte. E eu saí da frente do esporte, porque voltou o meu primo para a Secretaria. Isso era um acordo, então a política não conseguiu se reeleger. E agora a gente vai na luta. Se Deus quiser que a gente possa fazer mais um belíssimo trabalho e mais competições aqui nessa Arena Champs, Fazenda Velha. Creio que acredito, na fé em Deus, que a final vai dar certo para ser no estádio. Porque a gente, graças a Deus, tem uma relação muito boa com o secretário que eu estou atuando, o meu primo. A gente tem uma atuação muito boa com a gestão. Então, é isso aí. O foco é isso aqui, é trabalhar sempre no bem da juventude e no bem do esporte Itapeúna. Ô Itapeúna, deixa eu te fazer uma pergunta que é o seguinte. Rola nas redes da fofoca, na internet, é claro, por aí, que o teu nome está sendo lançado, é claro. Na boca do povo, como diz o ditado, a boca do povo é a boca de Deus, eu comparo muito. Mas, vamos lá, que você pode ser candidato, pré-candidato a vereador pela cidade de Itapeúna. O teu nome tem sido bastante falado nesse ramo. Procede essa notícia, dê uma boa notícia também para o telespectador, uma pessoa que acredita no seu trabalho. Procede, capitão, essa notícia? É verdade, Charadinho. Eu não olho nem para trás e já falo. Procede a conversa, estou firme e forte para concorrer com a eleição pré-candidato a vereador 2024, para conseguir uma vaga, não para mim, mas para o povo de Itapeúna, os desportistas de Itapeúna, na saúde, na agricultura, na educação e todo o lazer para a gente fazer esse belíssimo trabalho que a gente vem fazendo no município de Itapeúna. Então, eu creio que hoje, graças a Deus, eu tenho 99% da minha família me apoiando e tenho essa região belíssima aqui, e não só a nossa região, mas também a toda Itapeúna. E graças a Deus, eu tenho o total apoio da gestão do prefeito Dário Coelho. E também temos novidade, estou com a fiação, estou com os LED para vir para essa Arena Santos Fazenda Velha. O que está faltando é só o rapaz do caminhão vir para trazer os postos e colocar nesse local para nós começarmos a fazer os jogos à noite. Então, isso eu confirmo, porque o prefeito autorizou a eu conseguir com ele a iluminação desse campo. Olha aí, que coisa boa, a gente quer agradecer, primeiro de tudo, ao prefeito municipal de Itapeúna, doutor Dário Coelho, que é o prefeito atual de Itapeúna. Parabéns pelo seu excelente trabalho na cidade de Itapeúna. Capitão, eu te desejo sorte, moral. Desejo sorte aí no ramo do futebol e também na política. Se Deus quiser, vai a tudo certo. Passo a passo, com certeza, você vai chegar lá, porque a gente conhece o seu trabalho e sabe que é merecedor. Com certeza, Charalhinha, a gente vem falando do passo a passo, muito importante essa sua colocação. Eu hoje, graças a Deus, venho votando em quatro vereadores, trabalhando, todos que eu trabalhei, todos por eleito. Só restou o último que eu votei no meu primo, que não conseguiu ser eleger. E eu creio que hoje estou preparado para, sim, assumir uma vaga na Câmara Municipal de Itapeúna. Xô, galera, esse foi o Capitão Bate-Papo Rapidinho. Daqui a pouco nós voltamos com o Segundo Tempo, ao vivo, na Quixada TV. Já, já!